O governo do estado de Rondônia está intensificando seus esforços para conscientizar a população sobre a importância da doação de sangue. Em uma iniciativa aliada com o Dia Mundial do Doador de Sangue, celebrado no dia 14 de junho, o governo aderiu à campanha Junho Vermelho, sob a coordenação da Fundação Hematologia e Hemoterapia do Estado, a FEMERON. Diversas programações estão sendo promovidas em 52 municípios. A campanha não apenas sensibiliza a população rondoniense para o ato de doar, mas também a reconhece e agradece aqueles que já contribuíram para salvar vidas por meio da doação de sangue. Durante todo o mês de junho, a FEMERON estará de portas abertas para receber voluntários. No dia 14 de junho, quando a presença de voluntários é mais expressiva, todos os hemocentros do estado estarão abertos para receber novos doadores e esclarecer dúvidas da comunidade. A campanha Junho Vermelho reforça o compromisso de Rondônia com a solidariedade e a vida, como afirma Reginaldo Martins, gerente da regional FEMERON. Estamos aqui convidando você, todo cidadão rolimorense, e toda a Zona da Mata para estar participando conosco dia 14 e 15 aqui na nossa unidade da FEMERON de Rondônia de Moura, para poder estar fazendo um gesto de amor, que é a doação de sangue.